Na cidade de Caratinga, um homem que era procurado por amigos e parentes desde o último sábado foi encontrado morto. O corpo de Daniel Silveira estava em uma casa na rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Sobre esse caso, eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes. Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, algumas pessoas que passavam pela rua Professor Olinto sentiram um cheiro bastante desagradável. Desconfiadas, essas pessoas acionaram a polícia militar. Uma equipe entrou na residência e encontrou Daniel Silveira morto. A perícia da polícia civil foi acionada, realizou todos os trabalhos e constatou que o rosto de Daniel estava bem desfigurado. A suspeita é de que ele tenha sido morto a pedradas. Após todos os procedimentos, o corpo dele foi levado para o IML de Caratinga. O tenente da polícia militar, Wellington Lessa, participa conosco, dando outros detalhes sobre a ocorrência. Vamos acompanhar. Isolamos o local, a perícia chegou e no momento em que a perícia chegou, identificou a vítima como sendo o Daniel. Então, identificando o que seria o Daniel, nós voltamos a uma situação do início do mês, em que ele teve um desentendimento com dois menores, a gente ainda não sabe a causa desse desentendimento, e um desses menores chegou a lesionar o Daniel com uma pedrada na cabeça. Ele foi atendido no dia, foi para o hospital, conversou com os policiais, posteriormente ele estava em casa. Devido a essa situação, uma das primeiras ações, junto com comitantes ali com aquele isolamento por serviço da perícia, foi procurar esses menores para identificar onde eles estariam e se eles poderiam ter algum tipo de envolvimento com essa situação. Os menores foram retidos, inicialmente, pela polícia militar e foram encaminhados até a delegacia. Pois é, Saulo, agora as investigações sobre este caso estão a cargo da Polícia Civil. Eu volto com você.